Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Dois novos procedimentos vão ser incorporados ao Sistema Único de Saúde. A Mara Kenup vai explicar isso para a gente ao vivo, direto do Palácio do Planalto. Oi, Mara. Oi, Leandro. É isso mesmo. Olha só. São duas portarias publicadas nesta terça-feira pelo Ministério da Saúde. A partir de agora, o procedimento para o tratamento não estético de varizes de membros inferiores, ou seja, das pernas, e o procedimento de cirurgia bariátrica por videolaparoscopia vão ser oferecidos pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. O tratamento não estético de varizes são aquelas aplicaçõezinhas de injeções com medicamentos sobre a veia, mais conhecidas como queimar vazinhos. Já a cirurgia bariátrica é aquela de redução de estômago, que é realizada por meio de uma técnica menos invasiva e mais confortável para o paciente. Bom, lembrando que o SUS só vai oferecer esses tratamentos se for comprovado que o objetivo não é tratamento estético, e sim para combater doenças. Volto com você, Leandro. Ok, Mara. Obrigado pelas suas informações. E olha, a Receita Federal alterou a regra de informações de dependentes na Declaração do Imposto de Renda a Pessoas Física. Agora, o dependente com 12 anos ou mais terá de ter CPF para abatimento no Imposto de Renda em 2017. Até então, a obrigatoriedade valia somente para dependentes com 14 anos ou mais. Lembrando que a Receita começa a receber as declarações no dia 2 de março. O prazo acaba em 28 de abril. E a Argentina é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil. Os dois países reafirmaram uma reunião, uma união estratégica para fortalecer o Mercosul em busca de novos mercados. Ao fim de dois dias de negociação entre as delegações dos dois países, durante a terceira reunião da Comissão Bilateral de Produção e Comércio, uma série de propostas pretendem estreitar a relação comercial entre brasileiros e argentinos. Por meio de uma parceria de 250 mil dólares com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, os países pretendem reduzir prazos, custos e melhorar a eficiência do comércio bilateral. Se estudar quais são os principais mercados potenciais de interesse de exportações do bloco e a partir daí discutir dentro do Mercosul uma nova agenda. Em 2016, a soma das exportações e importações entre o Brasil e a Argentina atingiu 22,5 bilhões de dólares, com superávit de 4,3 bilhões de dólares para o Brasil. Os principais itens da pauta de exportação do Brasil para a Argentina são automóveis de passageiros, veículos de carga, partes e peças de veículos e outros produtos manufaturados. Já entre os produtos que as empresas argentinas vendem para o Brasil, tem destaque veículos de carga, automóveis de passageiros e trigo em grãos. Aproveitando as presidências de Argentina e Brasil em 2017 no Mercosul, os dois países também querem fortalecer o grupo e estreitar o diálogo com blocos comerciais, como a União Europeia e com países da Bacia do Pacífico, Japão e Canadá. Nós temos uma gama de oportunidades. O Mercosul está alinhado, eu diria, como não esteve nos últimos anos. O governo do Brasil, alinhado com o governo da Argentina, Uruguai e Paraguai. Para o ministro da produção da Argentina, Francisco Cabreira, os países avançaram nos últimos dias, o que não conquistaram nos últimos 20 anos. Aproveitar as oportunidades de uma abertura e de uma integração inteligente ao mundo. E a reunião do Conselhão, que começou ontem, continua nesta quarta-feira. Vamos então conversar com o repórter João Pedro Neto, ele que está acompanhando este assunto e traz mais informações para a gente ao vivo. Oi, João Pedro. Oi, Leandro. Exatamente. Olha, continuam as discussões aqui neste segundo dia de encontros dos grupos de trabalho do Conselhão, aqui na ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública em Brasília, de onde eu falo agora, a gente lembra que a expectativa é que saiam hoje daqui cinco propostas, cinco recomendações para cada uma das cinco áreas dos grupos de trabalho que estão se reunindo e discutindo aqui hoje essas questões. E para falar com a gente sobre isso ao vivo, eu estou aqui com a Janete Vaz, que é conselheira empresária do setor de saúde daqui de Brasília. Conselheira, a senhora está participando dos grupos de produtividade, competitividade e também de ambiente de negócios. Eu queria que a senhora falasse um pouco como é que estão as discussões aqui ao longo desses dois dias de reuniões. Bom dia. Bom dia. Olha, é muito amplo, né? Eu acho que foi uma oportunidade muito grande de poder falar. Eu acho que o governo aberto a ouvir as necessidades do Brasil é um diferencial e nós acreditamos muito que realmente vá sair daqui recomendações que vão fazer a diferença do Brasil. Tivemos oportunidade também de discutir o que pode ser feito neste período até 2018. Então, não a longo prazo, mas a curto prazo, o que é que nós podemos colaborar com o governo? Colocamos três medidas. Primeiro, nós colocamos cinco problemas e depois nós trouxemos três recomendações. E no final, a gente está esperando que esse grupo composto com essa diversidade de pessoas tão rico, que eu acho que a maior riqueza deste encontro, nós temos no mesmo ambiente empresários, sindicalistas, professores e todas as pessoas que podem contribuir com aquilo que o Brasil está com emergência de resultado, de sugestões. Qual é que é? Quais os principais entraves, problemas que a senhora vê aí nessas questões da produtividade, do ambiente de negócios? O que a senhora acha que pode avançar? Que tipo de questões nessas discussões aí, como a senhora falou, com um grupo tão amplo e diverso? É, competitividade ontem foi ambiente de trabalho, eu acho que ele é o guarda-chuva de tudo isso. Outros grupos eram a educação, desburocratização, era também agronegócios. Então, nós trouxemos dentro do ambiente de trabalho as questões que trazem a complexidade jurídica, a estabilidade das decisões. Também trouxemos hoje a parte da inovação e da complexidade trabalhista. Então, existem muitos entraves. A infraestrutura é fundamental, a educação é fundamental. Então, nós estamos trazendo hoje um resumo daquilo que é gritante no Brasil. É tão claro isso que é interessante que em seis grupos os três primeiros itens dos problemas eram iguais. Então, dá para a gente perceber que nós estamos bem convergentes e as necessidades são as mesmas em todo o país. Perfeito. Agradeço muito pela participação ao vivo aqui na TVNBR, conselheira. Então, os trabalhos continuam aqui na ENAP ao longo de todo o dia de hoje e a gente segue acompanhando tudo por aqui. Leandro, volto com você. Tá ok, João Pedro. Obrigado aí pelas suas informações e nós ficamos por aqui. Voltamos ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais.